Salve, salve galera do Central HQs, bem vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas Se você não é inscrito no canal, clique em se inscrever, compartilhe, comente e curta os nossos vídeos Também favorite o site do Central HQs que está com matérias muito legais Além da fanpage no Facebook, a fanpage eu recomendo demais galera Eu estou postando promoções para você fazer uma compra mais maneira durante o mês, sem gastar tanto Então fica a dica para você curtir a página do Facebook do Central HQs, o link está na descrição desse vídeo Agora um recadinho para vocês, Goiás, Goiânia ganhou uma comic shop E você aí da região vai ficar feliz né Olha que loja bacana, Mandrake Comic Shop Então eu vou deixar na descrição do vídeo aí o endereço da loja, tem também o site, telefone Você aí da região vai poder aproveitar essa loja aí Sempre é bom que novas comic shops pelo Brasil sejam abertas Para você, fã da dona arte, ter outras opções aí, poder interagir com a galera Por último, Alexandre Vilar do canal InuVlog Eu vou deixar o link na descrição Vai fazer algumas participações aqui no canal Central HQs Ele fez algumas coberturas de eventos nerds E ele faz isso de forma muito hilária, engraçada Você aqui do politicamente correto talvez não ache tanta graça, vai se sentir Ai, ofendido Mas a gente é do mundo nerd, não tem problema assim de ser zoado Desde que você queira também participar da brincadeira E esse é o foco Então ele fez a cobertura de alguns eventos, até antigos E eu quero upar aqui para mostrar para vocês como é feita essa cobertura dele Que é realmente divertido, você vai se distrair Aquela coisa para você realmente dar algumas risadas e aliviar o seu dia Então no decorrer da semana eu vou colocar alguns vídeos do Alexandre Vilar Cobrindo alguns eventos, então não estranhe Um cara diferente no Central HQs Na verdade ele não vai participar do canal Não é exatamente um colaborador como o Conema Mas ele vai ter alguns vídeos upados relacionados a eventos Que é algo que particularmente eu acho que ele faz muito bem Então não estranhe, ok? Eu vou começar com materiais que já tiveram Ou que poderão ter resenhas específicas aqui no canal Central HQs Começando com o lançamento da editora JBC My Hero Academia Olha só, ele vem com esse pôster aqui Que você pode usar como sobrecapa Eu já fiz resenha específica desse material Enfim, a editora JBC me enviou o volume 3 e o volume 4 de Full Metal Alchemist Então eu vou fazer resenha específica Provavelmente desses dois volumes em conjunto Do Drácula volume 2 Eu não tenho o volume 1 nem o volume 3 Eu comprei o volume 2 porque estava em promoção É uma publicação da editora New Pop Quando os outros volumes baixarem o preço Aí eu compro Tem que ter paciência, eu falo isso pra vocês Outro material que terá resenha específica aqui no canal É Ninguém Vira Adulto de Verdade Da Sarah Anderson Publicação da editora Quadrinhos na Cia Mas pelo selo seguinte Que seria o selo juvenil de quadrinhos Da editora Companhia das Letras Guerras Secretas, Guerra Civil Um taim que realmente vale a pena você ter na sua estante É um dos melhores relacionados a Guerras Secretas E eu já fiz resenha específica desse material Esse aqui vale a pena galera, dá uma olhada Electra volume 2 Dança da Morte O material que vai ter resenha específica aqui no canal Eu já fiz resenha do volume 1 É um material que tem uma arte soberba Tom Strong, volume 3 Invasão Publicação da editora Panini Comics Já saiu pela editora Devir como Invasão das Formigas E eu acho que a editora Devir parou nesse volume Então o que vier depois dessa publicação É ainda inédito no Brasil Relacionado a série Tom Strong E vai ter resenha desse volume aqui também Agora os materiais da Mythos Que como vocês sabem só vale a pena Se você achar uma grande promoção Não é qualquer promoção não Tem que ser promoção muito boa Comprei pela Amazon Frankenstein Entre o Céu e o Inferno Hellboy apresenta Tá então relacionado ao universo do Hellboy Escrito por Mike Minola Temos ainda Juiz Dread Mutantes em Mega City 1 Olha só Publicação encadernada Bonitona Os álgos da Mythos são muito bem caprichados e tal São álgos de luxo Mas o preço eles poderiam reduzir um pouquinho mais Pra facilitar o acesso dos leitores Juiz Dread Mega Almanac volume 3 Que compila as edições daquela mensal Que também se chamava Juiz Dread Mega Almanac Agora em versão encadernada Já está no volume 3 Chegamos às breves resenhas Etman volume 14 Publicação da editora JBC O mangá que está chegando aí na sua reta final E nesse volume nós temos algumas reviravoltas O Haitane que liderava a Evol Pelo menos aparentemente Expôs ela a público Agora vai ter que lidar com o verdadeiro chefe Vai ter que prestar conta das suas ações Ele que atacou o Jin Que seria o Zetman Mas o chefão ali não concorda muito com isso O Jin e o Koga vão ter que unir forças também Pra combater a Evol E vai ter um ataque terrorista Ainda não foi mostrado as consequências dele Eu acho que no próximo volume Vai ter sangue pra tudo que é lado A arte desse mangá Ela é simplesmente genial Espetacular Com certeza É um mangá Que tem uma das melhores artes em publicação Aqui no Brasil A arte dele é fenomenal O detalhismo nos planos de fundo Tudo muito bem desenhado As cenas de ação Os enquadramentos Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês Olha só isso Sensacional esse mangá aqui Fica a dica pra vocês Anohana volume 3 Publicação da editora JBC Mais uma série que chegou ao final Foram apenas 3 volumes Eu já fiz resenha dos volumes anteriores Eu quero falar sobre a conclusão dessa série O que eu achei dela Basicamente nós temos uma história dramática Com alguma pitada de humor ali Mas o objetivo dela é emocionar os leitores A trama é o seguinte Nós temos um grupo de 6 amigos Na infância ainda Que brincavam numa base secreta Até que uma garotinha amena Acaba morrendo Eles se dispersam Cada um vai pra um lado Eles crescem Então passam-se alguns anos E amena aparece como fantasma Para o líder desse grupo Que é o Jintã E ela começa a se comunicar com ele Ele acha que tá ficando louco e tal Até que ela fala que Ela tem um último desejo Mas ela não lembra qual é esse último desejo Que ela vai poder descansar em paz E o Jintã resolve reunir novamente Esse grupo de amigos E tentar descobrir e realizar Esse último desejo da Mena A história Ela tem um desenvolvimento bacana e tal Mas algumas coisas acabaram me incomodando Ela fica falando sempre Em terceira pessoa Mena gosta disso Eu já até comentei isso Talvez para parecer um pouco mais fofo e tal Mas soa infantil Pelo menos na minha opinião Inclusive os desejos que eles imaginam Com relação ao que poderia levar ela a descansar em paz Não são convincentes São meio bobos Eu particularmente achei meio idiota Até o desejo principal dela Legal, bacana Mas eu achei um drama mais infantil Não é ruim Mas eu diria que não é uma trama mais inspiradora Uma coisa que um adulto realmente vai se emocionar Fala, nossa Isso na minha visão Se você se emocionou, tranquilo Eu particularmente não consegui me emocionar Eu achei até infantil e bobo em alguns momentos Ela tem um desenvolvimento interessante Uma trama redondinha Mas os pontos específicos que movem a trama Particularmente achei que não convencem muito Eu, por exemplo, gostei muito do filme A Culpa é das Estrelas Então você pode falar Pô, Fernando, achei esse filme babaca, bobão Então quer dizer que cada um tem a sua visão Eu achei uma trama mais bobinha Mas tem ótimos desenhos A expressão dos personagens Elas realmente demonstram O que cada um está passando Nessa tentativa de ajudar a mena Mas eu diria que As motivações Elas não são muito convincentes não Então você diria que vale a pena comprar ou não? Olha, se você gosta de drama É uma pessoa que se emociona com facilidade Eu acho que vale sim Liga na Justiça número 49 Mensal da editora Panini Comics Ainda uma trama relacionada A guerra de Darkseid Mas aqui seriam basicamente as consequências Mas são consequências diretas dessa guerra Vocês sabem que Quando eu faço resenha de mensais Eu acabo mencionando o que aconteceu Na edição anterior Então não são spoilers Até porque não tem como Eu comentar uma edição atual Sem mencionar o que aconteceu anteriormente Então a gente sabe Que, por exemplo, o Darkseid acabou morrendo No combate contra o Antimonitor Houve uma divisão do Antimonitor Com relação à equação antivida Agora nós temos somente o Monitor Mobius E ele continua com a sua empreitada De detonar com os super-heróis E a Liga da Justiça Que agora tem o poder Alguns membros, pelo menos, dos novos deuses Vai ter que buscar a ajuda de um grupo Que galera É um grupo ali que Não é muito confiável Só que a Liga não tem outra opção Se não confiar nesses caras Para poder bater de frente Com o Mobius Além disso é explicado um pouco mais Sobre a Calice Que é uma Amazona Que é filha do Darkseid Quais são os objetivos dela Como ela desenvolveu Todo esse sentimento de ódio pelo pai As buscas que ela fez Em relação ao encontro com o Antimonitor Convencer ele A fazer essa batalha Essa guerra de Darkseid Jeff Jones Mandando bem demais nos roteiros Arte também Muito legal É uma trama cheia de ação Ela não para Realmente Algo divertido de ler Conclusão Guerra de Darkseid E suas consequências É um material bem bacana Você que quer Uma saga cósmica Com boas reviravoltas Desenhos sensacionais Diálogos interessantes Uma trama realmente envolvendo Os poderosos da DC Comics É uma boa pedida para vocês Eu acho que começou o prólogo Na edição número 42 43 da Liga Já estamos na edição número 49 Para finalizar A Guerra Secretas Edição número 7 Publicação da editora Panini Comics Faltam apenas duas edições Para terminar Essa mega saga Escrita por Jonathan Hickman E desenhos do Exabic Hibic Nessa publicação aqui Nós temos os rebeldes E antigos aliados Do Doutor Destino Se unindo agora Para tirar O déspota do poder Ele que criou O mundo bélico Obviamente o Destino Ainda tem Alguns barões Que estão do seu lado Mas agora é um combate Insano Algumas repercussões Dos Taims Você verá nessa publicação Como aquela dos Tors Que agora descobriram Que o Doutor Destino Não é bem O verdadeiro Deus E resolvem se revoltar E agora vão Combater ele O mais legal Dessa publicação É a dupla Namor e Pantera Negra Assim como foi Nos Novos Vingadores Do Jonathan Hickman Eles roubam a cena Os diálogos São sensacionais Namor é um personagem Incrível Quando bem trabalhado Ele realmente se destaca Eu acho que a série Está sendo muito bem desenvolvida Ela é redondinha Quem gosta De algo aí Mais cósmico Abordando aí Uma espécie até De reinício Que a gente verá Posteriormente Do universo Marvel Eu acho que Está gostando Dessa publicação Essas capas aqui São sensacionais Inclusive Tem capas alternativas Eu sempre pego Essa capa original Que eu acho A mais bacana Então é isso aí galera Se vocês curtiram Esse vídeo Dê o seu like Comente Compartilhe Se inscreva no canal Fala o que vocês acharam Dessas publicações O que você está achando De guerras secretas Ficamos Até a próxima Fui